Música Patrick, boa tarde. Pergunta do Emerson Romano da Rádio Tatiaia e Thiago Tonei da Rádio 93FM. O América vem de uma boa vitória contra o Ceará. Como fazer para que esse ritmo se mantenha na próxima partida, mesmo com a parada de quase duas semanas? O Ceará foi uma excelente vitória porque pagamos um alto preço do primeiro dia da semana até concretizar o dia do jogo. Então essa semana também não é diferente. A gente precisa aumentar a produção, elevar um nível de confiança, autoestima e entender que é um jogo diferente do Ceará por ter questões técnicas e um time que joga diferente, mas com a mesma responsabilidade, que a gente possa fazer perfeito como foi as semanas anteriores para que a gente concretize com a vitória no final de semana, que nós precisamos muito. Pergunta do Felipe Minto, da Rádio Novo Tempo Santa Luzia e canal Resenha Esportiva. Como você viu essa pausa de quase 15 dias sem jogos? É bom para recuperar todo o grupo ou o time pode sentir falta do ritmo de jogo? Sobre ritmo de jogo, acredito que não interfira, mas sim o ganho que temos nessas duas semanas, os atletas que estavam lesionados e os atletas que vêm da Covid também, porque a gente está passando por isso. Eu acredito que é muito importante também para que todo mundo possa voltar e não perca tantos jogos por ter semanas abertas. E espero que a gente possa fazer o melhor na semana para que a gente execute bem no final de semana. Pergunta do Thiago Tonei, da Rádio 93 FM. O América anunciou recentemente a contratação de jogadores experientes e vencedores, como você, Berrio e Zarate. Qual a importância disso na sequência da temporada? É muito importante para o América trazer jogadores como Berrio e Zarate. Berrio já jogou, foi campeão de passou no Brasil. O Zarate está conhecendo agora o futebol brasileiro, mas vai se adaptar muito bem por ter técnica, por ter determinação, por ser aquele jogador aguerrido também, que não foge do confronto. Tenho certeza que eles vão resolver. Eu estou aqui, já aprovou para o meu sexto jogo, muito feliz. E também a gente tem uma importância, a gente sabe que o clube fez um investimento para trazer esses atletas, então a gente precisa também contribuir com o melhor e fazer um alvo a mais para que a gente possa ter concretização do objetivo para o América. Pergunta do Emerson Romano, da Rádio Tatiaia e Marcela Morim, Rádio Novo Tempo, Santa Luzia e Canal Resenha. O América joga no dia 11 de setembro contra o Atlético Paranaense. Como você projeta este jogo, considerando a semana cheia de treinamento? Semana boa, semana para crescimento e o que me vem à memória, para ficar muito bem claro para os atletas, para a comissão, para o torcedor, é que nós vamos para um jogo extremamente difícil e se nós fizermos tudo certo, tenho certeza que podemos sair com a vitória. E são seis pontos de diferença, acho que eles estão em nono colocado, então esses seis pontos é uma vitória. Por isso que eu venho sempre frisando onde nós vamos chegar, ainda que nós não saímos de onde nós queremos, mas nós estamos produzindo mais, então a gente vai para um jogo para vencer, que a gente tem uma diferença de três pontos e a gente começa a alugar coisas maiores, que é o objetivo do América. Pergunta do Lucas Bretas, do Supersportes. Patrick, quais têm sido as primeiras impressões sobre o Zarat nos treinos? O que você acredita que ele agregará ao América? O Zarat é extremamente um jogador de qualidade, parte técnica extraordinária e vem com aquela... algo que o argentino tem, de batalhar, de guerrear, então tenho certeza que ele já chegou, já está adaptado e nós vamos entregar o melhor para que o potencial dele se potencialize e que o América possa usufruir muito bem dele e que ele se sinta feliz com a gente aqui e é um cara super do bem, tenho certeza que já deu tudo certo para ele. Pergunta do Lucas Barbosa, do Esporte News Mundo. Patrick, chegamos ao fim do primeiro turno. Qual o balanço que você faz do primeiro turno do América e o que você prevê para o segundo? O primeiro turno, eu não participei de toda a construção até aqui, mas a gente sabe que perdemos muitos pontos, pontos que não podemos perder, mas agora nós vamos iniciar o segundo turno e precisamos somar o maior número de pontos para que a gente possa também ter um equilíbrio e que a gente possa sofrer menos gols, fazer mais gols, que são os detalhes que acontecem muito nas partidas, mas todos os atletas estão engajados na causa, no objetivo que temos, mas é possível e vamos fazer um segundo turno melhor do que o primeiro para que a gente tenha um conforto, para que a gente possa também respirar mais rápido também. Mas como eu falei, são os seis pontos que nos distanciou do Atlético Paranaense, que é o nono colocado, então o futebol hoje está muito acirrado. Então a gente vai pagar o alto preço para que a gente saia com a vitória no final de semana, aproveitar, já que tem um jogo só por semana nesse mês, acho que são três jogos nesse mês, então temos que aproveitar, vamos botar aí de três jogos, se a gente fizer aí no mínimo sete pontos, nós estaremos bem encaminhados para que a gente possa tirar nosso objetivo. Para finalizar, pergunta do Márcio Vitor, do Esporte News Mundo. Como encontrar um equilíbrio entre semanas longas de treinamento e o período sem jogos oficiais? A gente sempre foi acostumado a jogar um jogo atrás do outro e por aí vai, mas a gente sabe que só tem uma competição nesse momento, então temos que nos doar o máximo e ao mesmo tempo também recuperar aqueles atletas, mas manter o equilíbrio e a cabeça boa, principalmente quando a gente perde, é mais difícil porque demora para chegar o outro jogo, mas aí nesses momentos que a gente precisa pegar todas as coisas boas que a gente já fez e que a gente vai fazer para que a gente tenha a energia suficiente para colocar no final de semana, mas a semana ela é boa, semana aberta, semana para treinar, fundamentos, para a parte técnica com o Mancini, parte física com o Lucas e com todo o plantel aí, mas estamos aí trabalhando firme para que só vitórias, para que a gente possa sorrir cada vez mais e todo mundo ficar feliz, que é o que a gente busca. Tchau, tchau.